Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor, que alegria poder estar com vocês aqui nessa noite, nesse tempo tão especial. Eu tinha uma certeza, irmão, de como eu entraria nesse culto. Só não me avisaram como eu sairia daqui. E aí, avise alguém que está perto de você, diga, aqui é assim. A gente sabe como entra, só não sabe como vamos sair. Que noite, gente. Que noite poderosa, que noite sobrenatural. Quero nesse momento fazer justo meus agradecimentos a algumas pessoas. Que possibilitaram essa vivência com vocês aqui essa noite. Eu estou no Brasil. De fato, é sempre, a maioria das vezes que cá venho, venho a trabalho, venho em missão pela nossa casa, pela nossa igreja. E esse ano, a nossa convenção de ministro do Ministério de Madureira aconteceu no estado do Rio de Janeiro. É um estado que eu não nasci, mas fui adotado, né? Fui adotado. E, para nós, é sempre uma bênção poder estar no Brasil. Por isso, hoje, eu só me faço acompanhado de um dos nossos pastores. Esse, sim, é carioca, né? E ele que vai me dando as instruções, irmãos. Eu saí do Brasil por volta dos meus 17 anos de idade. Já vão quase 18 em Portugal. E ele que vai me dizendo, abaixa esse telefone, tira esse negócio daí. Eu falei, vamos parar ele aqui, não dá. Eu quero caldo de cana. Ele diz, nesse aqui, agora não. É, eu não sou bobo, irmão. E eu já abaixei a luz do meu telefone, depois do testemunho da irmã ali. É, vou abaixar a luz do telemóvel aqui agora, irmão. Deus seja louvado pelo livramento da sua casa. Eu estou falando do pastor Daniel Porcino, que Deus abençoe a sua vida, que, para além de um dos nossos pastores que nos assessoram, é, para mim, um irmão que Deus me deu. Deus abençoe a sua vida. Minha palavra também, e de saudação e de gratidão ao anjo desta casa, ao príncipe que Deus levantou, não só nesse estado, mas no Brasil, e tem alcançado as nações. Pastor Silas Malafaia, pastor Elisete, esse casal que tem sido referência para a nossa geração. Você pode levantar a mão e dizer glória a Deus. Amém. É isso, irmãos, é isso. Eu estava, há algum tempo atrás, sabendo da visita do vosso pastor em Portugal, né, e Paulinho, que é muito conhecido de vocês, é um grande amigo que eu tenho também, ele me falou, olha, amigo, eu estou recebendo meu Malafaia aqui em Portugal, eu te espero aqui, eu falei, Paulinho, acabei de receber um telefonema do outro Malafaia, que é o meu pastor Alessandro, né, de Campo Grande, ele acabou de aterrissar em Madri, eu estou indo para lá agora, e a gente se desencontrou, mas sempre celebramos o que Deus está fazendo naquela nação, queridos. Tá? Então fica aqui minha palavra de gratidão ao pastor Silas, e também, é, meu carinho ao pastor Geséu Lima, também à nossa mãe Rita Lima, Maria, gente, essa família que exala a Deus. Vocês exalam Deus. Geséu, eu não pude na oportunidade de receber você lá, mas você tem que voltar lá para resolver o que você deixou lá. A igreja nunca mais foi a mesma depois que ele passou lá, irmão. E até agora estão me perguntando, quando é que ele volta? Eu falei, Jesus, ele diz, não, Jesus a gente não vai saber, mas é o Geséu. Que Deus abençoe a sua vida, meu amigo, prazer. Tá bom? Gratidão ao Dudu, à Jennifer, que possibilitaram essa ponte com a gente. Gente, feito isso, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia. no livro de Esther, o capítulo é o de número 2. Livro de Esther, capítulo de número 2. Eu tenho um texto para partilhar ao seu coração, daquilo que Deus ministrou ao meu coração. Livro de Esther, o capítulo é o 2, o verso é o de número 15. E como bom assembleiano que somos, todos quantos acharam, digam, diz o texto, chegando, pois, a vez de Esther. Chegando, pois, a vez de Esther. Esther tem uma vez. E o texto vai dizer que essa vez chegou. Chegando, pois, a vez de Esther, a filha de Abiaíl, tio de Mardoqueu, que tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão, o que disse Hegai e Eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther, graça aos olhos de todos, quantos há. Diga para alguém que está ao seu lado, diga, não é sobre chegar. Diga, é sobre chegar e alcançar graça quando chegar. me preste a sua atenção, porque nós estamos diante de um texto. O texto é histórico, o texto, ele apresenta uma transição, o texto, ele é literal, porque nós estamos falando de uma menina, que sai da mais baixa classe social, e alcança o mais alto nível de comando, chegando ao posto de rainha. Essa expressão, chegando, pois, a vez de Esther, fala precisamente da chegada e ascensão de Esther a um cargo de governo. Já que estamos no mês da justiça, Esther está chegando porque Deus deseja fazer justiça ao seu povo. E quando nós olhamos para esse texto, a história não começa no capítulo 2. Ah, de fato, nós vamos entender que o que precede, antecede, o que vem antes da chegada de Esther é uma crise. Diga comigo, crise. Qual é a crise? uma briga de casal. O rei Açoeiro, no meio de um jantar, no meio de uma festa, se desentendeu com a Vasti, a sua mulher. O texto vai dizer que porque um chamou, a outra não quis, atendeu, acabou o casamento. É, irmão. Tem coisas que parecem ser simples, mas revelam grandes fragilidades na história. Açoeiro destitui Vasti de rainha. Ora, qual é a crise que se instala? Não é apenas matrimonial. Alguém me ouve? Diga amém. Não é só um casamento que acabou. Não é só uma crise familiar. É uma crise política. É uma crise estatal. Porque significa dizer que agora o cargo de Lade A, o rei, está vazio. A crise se instalar para muitos foi desesperador. príncipes que estavam cercando o açoeiro disseram Açoeiro, você precisa resolver essa crise rápido. Porque isso seguirá como exemplo para as nossas outras províncias. Nossos casamentos estão sentenciados também ao fracasso. Ah, vai generalizar essa crise. Para alguns foi desesperador. Mas para alguém a crise está sendo cenário de projeção de Deus. Por que, pastor? O que eu vou falar agora, irmão, é chover no molhado, subir para cima, descer para baixo. É quase que redundante para crente pentecostal. Fala, pastor, vou falar. A crise não vem para matar. A crise vem para revelar grandes histórias na nossa vida. Eu vou liberar mais uma vez essa palavra. Talvez você que entrou nesse culto de quarta-feira está no meio de uma crise que se instalou na tua vida. Então, se prepare. Você está diante de um cenário certo para Deus projetar algo grande que vai chegar na tua vida. Pegue na mão de alguém e diga essa crise não chegou à toa. Diga essa crise é a oportunidade de Deus fazer algo novo dentro da tua... Aleluia! É por isso que crente não foge de luta. É por isso que crente... A gente não gosta mas fugir a gente não foge. A gente nem procura mas se apareceu a gente encara porque sabe que se tem luta vai ter vitória se tem vento vai ter bonança vai ter milagre na nossa vida. Tem alguém comigo aqui, irmão? Aleluia! Aleluia! Essa crise se instalou lá em casa. Essa crise se instalou quando a minha sogra foi morar comigo. É. Eu tenho uma sogra muito amada e querida e eu olhei para a minha esposa Júlia que deve estar assistindo já, irmão. Já são quase uma hora da manhã. Ela deve estar lá em Portugal agora. Saudade de mim sem dúvida nenhuma. Não está conseguindo dormir direito. Aleluia! E eu orei aqui no momento da família. Eu peguei o telefone e fiz uma chamada de vídeo e disse nós vamos orar porque tem alguém no altar orando pela nossa casa pela nossa família. Eu tomei posse disso. E eu olhei para ela um dia e disse sua mãe vai vir para ficar? Essa visita não acaba? Ela disse é por um tempo já vão quase 13 anos. Só que eu estou vivendo milagre e eu olhei para ela e disse velha tu é uma crise mas não sai daqui não porque tu está gerando milagre dentro da minha casa. Alguém diga aleluia pela sua sogra. Não tem irmão que abaixou a mão na hora. misericórdia. A crise tem poder para revelar lindas histórias que bonanças nunca mostrariam. A fase difícil vem para revelar histórias que estão escondidas. E que história é essa? A história de um judeu por nome de Mardoqueu. Quem é esse homem? Ele é judeu capturado e escravizado vivendo numa aparente liberdade dentro da província de Suzano debaixo do governo de Açoeiro. O texto diz que esse tem dentro da sua casa uma menina. Essa é orfa de pai e orfa de mãe. Na verdade ela é filha de um tio mas ele adota por filha e ele passa a ser pai dessa menina. pastor qual é o nome dela? O texto apresenta ela como radaça. Pastor não é Esther até agora não. Ela só é uma radaça. O texto nos diz que esse homem judeu que fora transportado está em casa diante de uma crise criando uma radaça. Olhe para alguém que está ao seu lado diga cuide da tua radaça. Pastor o que o senhor está dizendo? Radaça significa planta baixa do deserto. Algo que está na mão de Mardoqueu é insignificante à vista de todo mundo. É orfa de pai é orfa de mãe e quando alguém pergunta qual é o nome? Radassa o que é radassa? É planta baixa rasteira de deserto. Já está dizendo ela não cresce em lugares favoráveis ela cresce em ambientes desfavoráveis é por isso que eu crio ela é por isso que eu cuido dela porque se não tiver a minha proteção ela não consegue subsistir é pequena mas é minha alguém alguém olha e diz mas por que você cuida de coisa pequena é diz porque dentro dessa radassa tem uma ester você não sabe mas dentro dessa planta pequena Deus escondeu uma linda estrela agora só vai brilhar se eu cuidar diga para alguém que está ao seu lado diga a ester só aparece se você não deixar a radassa morrer esse culto do sobrenatural Deus está dizendo está na hora de você começar a valorizar as pequenas coisas que eu coloquei na tua vida está na hora de você valorizar essa planta baixa está na hora de você valorizar o que não tem graça para muita gente porque eu vou revelar o maesté que está dentro disso daí diga comigo ele criou diga não é sobre adotar é sobre criar eu crio e diante de um cenário de crise aparece a oportunidade alguém bate na porta dizendo todas as moças virgens do reino devem comparecer diante do rei mas do que eu olho e diz é a tua vez eu é pegou aquela plantinha pequena frágil e disse pode ir pode ir diz tio mas eu não sei se eu estou preparada eu sei o que eu investi em você você vai tio mas eu não sei me portar você sabe sim porque eu te criei vai toma Deus a minha boca e eu libero quando a oportunidade aparecer não treme não quando a porta abrir não vacila não quando a crise revelar a oportunidade não vai para trás não vai para cima porque tem coisa boa de Deus segura a mão de alguém que está ao seu lado diga tu é uma planta pequena mas diga para ele não se esqueça não você foi criada a vida toda foi cuidada a vida toda protegida a vida toda preparada a vida toda não não vai chegar porque é grande vai chegar porque foi cuidado não vai chegar porque alguém indicou vai chegar porque foi cuidado e o texto vai me dizer que quase há a hora de entregar essa menina sobre os cuidados de Egai o Eunuco responsável por abraçar essas meninas Mardoke olha para ela e diz assim Radass o último conselho que eu te dou antes dessa fase a ninguém revele coisa alguma sobre você como assim Radass a partir deste ponto fecha a boca se perguntarem sobre você boca fechada de onde você veio boca fechada de onde você saiu boca fechada não revele coisa alguma porque pastor porque alguns acessos lá vai só serão favoráveis se você souber manter a sua boca fechada no momento certo olha para alguém que está ao seu lado e diga entendeu diga você está diante da porta diga para ele mas para ter acesso é melhor fechar a boca fale menos provova menos não precisa contar nada sobre você fica quietinho sobre a tua vida não precisa dar detalhes de como você chegou não precisa dizer não 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 precisa é só ficar quieto e deixar Deus fazer pastor porque que esse conselho é tão prático porque tem gente que está perdendo grandes oportunidades por falar demais você chega falando tudo você chega revelando tudo você chega dando segredo para todo mundo você chega dizendo quem você é quem você foi quem você fez nem todo mundo que se revela nesse ambiente vai concordar com a sua história então fecha a boca porque quando você se cala o céu começa a falar porque quando você se silencia é o céu que responde ao teu favor Deus toma minha boca eu libero essa palavra no teu silêncio a porta vai abrir no teu silêncio levanta a mão levanta a mão levanta a mão levanta a mão você tem lugar certo para falar você tem hora certa para falar e Deus está dizendo fecha a boca que eu trabalho por você para de discussão que eu trabalho por você para de querer ter razão que eu trabalho por você Deus toma minha vida no teu silêncio eu estou trabalhando no teu silêncio eu estou movendo teu patrão está prestes a te promover fala menos o teu supervisor já contou o segredo que teu nome está rodando no RH para ser promovido não fale nada essa palavra tem endereço é remaracão é remacia mas do que eu está dizendo se quiser entrar é melhor fechar a boca porque pastor não se fala sobre ter vergonha da sua história não a gente não deve se envergonhar da nossa história mas do que eu está ensinando para ela quem não esteve com você no seu passado não precisa entender nada sobre o seu presente oh Radassa deixa eu dizer uma coisa para você sabe por que você vai ficar quieto porque se você começar a contar toda a sua história de tragédia o que muita gente vai olhar para você é uma vítima e você não foi criada para ser vítima você foi criada para ser filha você foi criada para ser filho você não vai chegar a este posto você não vai chegar àquele cargo contando as suas mazelas tentando atrair o amor e a atenção de alguém não é sobre sentimento é sobre Deus querer fazer alguma coisa não pastor porque eu preciso me justificar dizer que eu sou órfão dizer que eu sofri dizer que eu sou não pastor eu preciso dizer Deus eu não preciso dizer eu conheço a tua história eu conheço de onde você saiu eu não errei o teu endereço eu não errei a porta de acesso para a tua vida fica quieto mas se alguém olhar o meu passado sabe por que você vai ficar quieto? porque as contas com o seu passado estão acertadas tu perdeu pai tu perdeu mãe é escrava aqui nesse lugar mas sabe por que você não vai ficar contando o seu passado? porque ele não importa aquilo que não te matou te favoreceu para chegar até aqui e o texto diz que calada diga comigo calada ela foi alcançando graça ela chegou irmão as concorrentes olhou e disse que gata o Hegai olhou e disse adorei você disse maravilhosa menina vem cá tem um babado aqui fica escondida aqui dentro está no texto diz vai funcionar o seguinte um ano você vai fazer tratamento de beleza todo mundo tirar os macucos todo mundo vai limpar vai limpar o cabelo limpar a pele limpar a cutícula vai ficar todo mundo depois de um ano a gente começa a introduzir vocês diante do rei um ano depois gente vamos embora de tarde até amanhã tua vez a regra é simples se entrar e sair o concurso continua se entrar e ficar acabou para quem está aqui bora quem vai a primeira pronta o que você quer diamantes pérolas ouro prata me coloca tudo e lá vai e assim vai indo cada uma buscando seu adereço mas diz o texto que chegando pois a vez de Esther a nada pediu como assim você não quer indumentária alguém vai dizer alguns comentaristas vão dizer que regai pega daquilo que estava sobrevastir e tenta colocar sobre ela ela olha e diz isso não é para mim porque eu não vou viver a minha história adereçando a minha vida com a história dos outros eu não vou chamar a atenção vivendo a história dos outros o texto diz a nada pediu pastor rasga vou rasgar foi com a cara limpa lavada aquela cara que você acorda irmã sabe sem a maquiagem branca pálida é de seu avô é desse jeito e o texto diz que quando ela entrou as meninas está demorando está demorando egai quando é que sai não sei egai quando é a nossa vez não sei alguém diz é melhor desfazer esse despenteado que está demorando mais e o texto diz que não foi só diante de egai e de toda casa mas diante de açoeiro esteira alcançou graça aos olhos de açoeiro eu não sei o que açoeiro viu nela mas achou graça foi difícil ela entrar mas quando entra é difícil sair eu vou liberar uma palavra vai ser difícil a porta abrir mas depois que abrir ninguém te tira ninguém te tira alguém pega essa palavra não se preocupe com o tempo da espera porque será recompensado quando a porta abrir segure a mão de alguém que está ao seu lado diga vai chegar a tua vez não, não, não diga vai chegar a tua vez vai chegar a tua vez vai chegar a tua vez tem alguém gritando a tua senha no mundo da eternidade vai chegar a tua hora vai chegar eu estou pregando para pessoas que estão esperando Deus fazer e Deus toma a minha boca vai chegar eu vou fazer vai acontecer diga comigo a radaça virou ester de planta para estrela de baixo e por que Deus dá a ideia de estrela para essa menina é porque se embaixo facilmente ela era pisada alguém diz que o homem até pisou na lua mas até hoje eu não ouvi alguém dizer que conseguiu pisar na estrela diga comigo tá tudo bem Açoeiro tá feliz Suzana tá tranquila e Mardoqueu tá na porta na porta Mardoqueu descobre tanta coisa mas isso é para outra hora o texto diz que nesse reinado se levanta um homem para me terminar e ele se ensoberbece tanto gente o cara se acha é Amã o nome dele o rei deu uma moral para ele e ele achou que podia pisar em todo mundo só que ela já não é mais planta ela é estrela e ele ganhou ódio dos judeus e decidiu matar todos os judeus que habitam na província de Suzana a notícia se espalha de grande perseguição Mardoqueu fica sabendo o texto diz que Mardoqueu rasga a sua roupa e faz protesto mas alguém olha e diz assim Mardoqueu quem tá lá não é aquela menina que você criou e disse é então fala com ela eu tô tentando faz alguns dias que ela não responde nada no grupo de família do zap mas vou mandar uma mensagem pra ela perdão Esther você tá sabendo da novidade estão matando judeu mandou mandei e aí dois pauzinhos estão online ficou azul mas fica de olho não responde Mardoqueu vai pra porta do palácio alguém olha e diz moça aquele homem que deixou você aqui aqueles anos atrás rasgou a roupa tá com pano de saco e jogando pó na cabeça o que que ele quer não sei tá fazendo um protesto mandou falar com você manda ele perguntar pergunta o que que ele quer o que que o senhor quer fala pra Esther que não é só porque ela chegou ao poço de rainha que ela será livre da matança dos judeus mas avisa ela também que socorro e livramento de outra parte virá mas manda ela pergunta ainda pra ela se não foi por essa ocasião que ela chegou ao posto mais alto da nossa província ou seja faz ela cair na real aí ela olha recebe assim o baque e diz o que que eu posso fazer tio e ele responde menina se de todo guarda isso se de todo te calares socorro e livramento virá ô tio você sabe o que que eu tô calada porque o senhor mandou ficar quieta e eu tô quieta até então pior de tanto ficar quieta meu marido fez greve também não recebe ninguém já faz trinta dias que eu não sou chamada nem pra tomar chá com ele e a sentença aqui dentro vocês não sabem é quem aparecer diante dele sem ele convidar ou ele delegar morre e outra tu lembra quanto aquela desaforada da ex dele saiu daqui foi desobedecendo ordem eu não vou entrar nesse negócio mas do que eu está olhando pra ele dizendo pra entrar foi preciso ficar quieta mas se quiser permanecer é melhor abrir a boca pra falar mardoqueu está dando uma segunda ordem de comando para aquela menina a primeira é a porta dá acesso pra quem fica quieto mas se quiser permanecer na porta vai ter que quebrar o silêncio e falar pastor o que você quer dizer com isso não é Deus de confusão é Deus de estações pegue esta palavra eu termino agora pra entrar foi preciso o seu silêncio só que o tempo virou a estação virou não tinha a mão perseguindo ninguém agora está na hora de quebrar esse silêncio e mostrar pra que que você veio revelar pra que que você chegou você chegou calada mas agora você já não é uma planta você é rainha abre a boca você não vai perder a tua casa por causa do teu silêncio você não vai perder esse emprego por causa do teu silêncio Deus está dizendo eu te fiz entrar no silêncio mas hoje eu te dou voz hoje eu te dou palavra eita alguém dá o pulo dessa cadeira nessa noite fica de pé fica de pé remaracando labarau a séria sabe qual é o nosso problema a gente se acostuma no silêncio pastor Deus falou que eu ia fazer tudo no silêncio e você está quietinho até hoje mas satanás está se andando dentro da tua casa no silêncio você apazigou só que levantou a perseguição está na hora de você começar a dar brados nessa casa dá uma olhadinha para o marido para a esposa para o namorado está dizendo está ouvindo é para falar diga não está gostando fala coloca a tua opinião tem alguém presprisando escutar a tua voz sabe por que porque ele é rainha mas até agora não deu nenhum decreto e quando alguém se cala a injustiça prevalece você sabe porque você está aqui no culto sobrenatural nesse mês de maio que é o mês mais top de todo ano principalmente porque eu faço aniversário amanhã e olha o presente que Deus me deu aqui hoje só que eu estou acostumado com o presente em euro tá gente eu preciso terminar você sabe o que Deus fez você chegar até lá sabe o que Deus te trouxe aqui para o culto do sobrenatural para que você acabe com a injustiça que está imperando na tua casa Deus está te dando voz Deus está te dando autoridade no falar no silêncio Satanás está prevalecendo mas Deus essa noite está tomando a tua boca para dizer aqui não Satanás eu entrei quietinha mas agora me fortaleci eu não sabia muito mas agora eu sei então arreda daqui sai da minha casa sai da minha família tem alguém para quebrar esse silêncio tem alguém na minha direita para quebrar o silêncio tem alguém para quebrar o silêncio quebra esse silêncio agora vai faça alguém escutar tua voz aí agora vai 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 quebra o silêncio você vai permanecer por causa da tua voz você entrou quieto mas vai permanecer falando Deus te dá autoridade agora varão Deus te dá autoridade mulher vai eu vou dar alguns segundos eu preciso entregar o microfone mas faz a tua voz ouvir aqui nessa casa hoje vai não é sobre ter acesso é sobre permanência Deus está dizendo não é só sobre entrar é sobre se posicionar você é rei você é sacerdote sobre a tua casa então libere um decreto de vitória agora vai eu termino agora levante a sua mão agora lá no segundo andar tem segundo andar aqui não tem vai lá no teto mesmo e você vai liberar um decreto de vitória sobre a sua casa em nome de Jesus eu conto de 1 até 3 e você libera um decreto de vitória não, não usa o culto do sobrenatural para liberar um decreto de vitória Deus deu voz para a planta a planta virou estrela a perseguição acaba quando Esther fala a perseguição acaba quando Esther toma autoridade essa guerra vai acabar na tua casa quando você soltar a voz quando você machar com o varão dentro da tua casa quando você cortar esse laço ai agora cai por terra cai por terra traz livramento o teu filho não é da droga o teu casamento não é da prostituição vai agora vai agora ele é maior e cala maior sé